Oração ao tempo, de iluso, ventura. Pousa no meu braço a tua cabeça embranquecida por muitos sóis e ouve a oração que vou rezar, ó velho caminheiro dos caminhos do mundo. Trilha sempre as mesmas estradas e todos que as pecorrem não veem os rastros de sangue daqueles que já passaram. É que as tuas mãos, velho tempo, as tuas mãos milenárias vão cobrindo de novas areias, as areias vermelhas dos caminhos. Iludes aos que passam, mentes aos que vão, e é por isso que eu te abençoo e bem quero, meu velho pai, dos eternos sofrimentos. Esconde sempre os espinhos e mostras acenando aos que despontam na linha dos horizontes uma bandeira aromal de pétalas suaves. É o teu lábaro a divina mentira da esperança. Eu te bem quero, eu te abençoo, eu te venero, ó meu velho pai, dos eternos sofrimentos. É o tempo que passa, cobre de flores alvas a cabeça verde das laranjeiras sempre noivas. Fende-se a terra e do seu seio surge, cantante, a água cantante das fontes líricas. As espigas envelheceram nas hastes. A terra se apresta para a maternidade santa e perfumosa dos pomos verdes, para a festa das folhas ressuscitadas. Ressurreição, ressurreição. Morrem nos céus as tintas do arco-íris. As tardes fogem. Vem a noite. O tempo põe luzes no infinito. E a lua é Nossa Senhora que anda a rezar orações místicas no supremo altado azul. Deus sonha o seu sonho de grandezas. Há uma estrela que cai. É o pensamento de Deus que purifica e abençoa a terra na apoteose deslumbradora de um minuto. Pai, um raio do vosso amor pode abrazar a terra. Oremos. Asas, asas, sempre asas. Vôs, revôs, chiuros, chiureios, pipilos, trinos, asas, céu sonoro de passarinhos. Terra moça de promessa, virgindade, pureza, felicidades, Deus. E tu, meu velho pai, tempo que a carinho derrama nas alturas para enternecer os homens uma cascata de sol. É a festa da luz e a glorificação do dia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sempre asas, sempre asas. Depois, depois há para os homens a festa dos sentidos. Chega a mulher, aroma, ternura, graça e perfeição. Deus. O marroquenho, soturno, rebumba e rebenta a cadência das horas. Tempo, vida, ecos, pororocas, cachorros, escachorros, ribombos. No colo moreno das areias, o oceano velhinho desmancha os cabelos verdes e crêne espaços. É a choreia das ondas, o bailado de ondina vai ter começo. E gritos loucos, furiosos, queixas, gemidos e pragas são facas que, na noite embalsamada e boa, condecorada com uma cruz de astros, furam o peito do silêncio. Madrugada, há um incêndio de nuvens pelo céu. Depois, o infinito se paramenta de azul para oficiar a missa da beleza. Céu, mistério, sonho, Deus. E o tempo trabalha perene, marcando, cansado, as horas que voam. Um dia é um grão de areia no reino das horas. E eu, meu velho pai dos eternos sofrimentos, até quando? Até quando? Canso os olhos à espera do sol, da esperança nova. Lá fora ardem auroras. E eu começo a sentir na alma ensombrada o tristor de elegíacos poentes. Vão morrendo as luzes de minha fé. O esquecimento tarda. Até quando esta agonia, meu velho pai, dos eternos sofrimentos? E o pensamento sobe às estrelas, estendo os braços e caminho. Sou uma sombra das sombras. O tempo passa. Eu fico. Sou a dor.